Olá, boa tarde! Você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A entrada de um sócio chinês no capital da nova Brasil Ecodiesel deve acontecer nas próximas semanas. De acordo com a apuração de Exame.com, um fundo chinês vai investir R$ 250 milhões na empresa a um valor estimado de R$ 1,80 por ação por meio de um aumento de capital. A negociação é considerada o último passo da reestruturação da Brasil Ecodiesel. Vale lembrar que essa reestruturação foi iniciada com a incorporação da Maeda Agroindustrial. E a fabricante de calçados Arezzo entrou com um pedido para oferta pública inicial de ações na Comissão de Valores Mobiliários. A empresa tem seus produtos comercializados por 260 franquias, sete delas no exterior, além de ter 27 lojas próprias. O pedido de registro do IPO da Arezzo acontece um dia após outra fabricante de calçados ter manifestado intenção de realizar oferta de ações. A Vulcabras Azalea, que já tem ações na Bovespa, pretende captar mais recursos por meio de vendas de novos papéis. O objetivo é ampliar fábricas e fazer eventuais aquisições. Aliás, a Magazine Luiza, terceira maior rede de eletroeletrônicos e móveis do país, pretende abrir capital até a metade do ano que vem. A intenção é levantar recursos no mercado para sustentar o plano de investimentos nos próximos cinco anos, chegando a mil lojas. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. E a alta qualidade do minério de ferro produzido pela Vale deve garantir um 2011 promissor às ações da empresa. Em relatório, a Ágora Corretora elevou as estimativas para os papéis da mineradora, principalmente em função do prêmio de qualidade, além do novo programa de investimentos divulgado. Para a analista Cristiane Viana, o preço do minério de ferro no mercado à vista deve subir aproximadamente 21% em dólares. Preço alvo para dezembro de 2011, R$ 87,30 por ação ordinária e R$ 74,90 por ação preferencial classe A. E as ações ordinárias ofertadas pela Anhanguera Educacional em sua distribuição primária foram precificadas em R$ 36,70, mesmo valor do fechamento dos papéis já listados. A captação da companhia, com esta nova oferta de ações, chega a R$ 844 milhões. Os papéis começam a ser negociados na BMF Bovespa na próxima segunda-feira. A Brasil Brokers comunicou ao mercado que firmou o contrato visando a aquisição do controle das operações da Galvão Vendas de Imóveis. A companhia passará a deter 51% das cotas representativas do capital social da Galvão. E a BR Malls aprovou a aquisição de 50,01% do Shopping Tijuca pela sua subsidiária Excisa. A BR Malls já havia comprado 49,99% da participação do Shopping Tijuca por R$ 425 milhões no final de novembro. O valor gasto nesta segunda parte da compra é de R$ 375 milhões. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra em exame.com. A gente se vê na segunda edição.